Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula trago pra vocês aqui a N1001, terceira sequência digital 2022, as ciências da natureza, certo? Então já se inscreve no canal, deixa aquele seu joinha aí pra fortalecer. E é isso. Tamo junto. Bom, o componente que está em maior quantidade no Sol é o hidrogênio. Olha o que nós temos aqui, ó, dióxido de carbono na atmosfera, emissão aqui, combustíveis para transporte, sugado da atmosfera, capturado, combustível sintético, petróleo, olha aí, um jeito de reciclar. Observando, o desenvolvimento do sistema é importante para o planeta, pois o gás capturado é responsável pelo... Cadê? Mudanças climáticas. Olha a história do surgimento, o quê? Das armas nucleares aí, ó. Olha aí a tabela periódica aí, criada por Mandelé. Foi utilizado o quê? Como critério? Orne crescente do seu número atômico aí, pra colocar os átomos. Olha aí a atividade 5 aí, tá falando aqui da formação do hélio, né? Olha aí o detergente aí no esgoto que acontece com os rios, ó. Eutrofização. A7 aí, ó, representação da via láctea em qual braço está localizado o Sol. O Sol, o sistema solar, que está entre Perseus e a outra ali, ó, a 2. Olha a 8 aí, ó, espaço e tempo são relativos, né? Olha a 9 aí, ó, tem um gráfico. E na escala aqui, tá aumentando. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Olha aí, ó, esses efeitos aqui. Estão mencionados nos textos, que interferem diretamente no ciclo do carbono, né? Caso de efeito estufa aí. Olha a 11 aí, falando do Charles Darwin. Ele propôs o quê? Que as características adquiridas, as características vantajosas ao meio, ao meio, são selecionadas naturalmente, né? Seleção natural. Olha a 12 aí, ó. Leia o texto abaixo aí. A hipótese é que os seres vivos podiam nascer de matéria orgânica, por muitos vemos aqui, né? Acho que é biogênese, né? Nascer de matéria orgânica é biogênese. Eutrofização é caracterizado aí, é, interferência humana no ciclo do nitrogênio. Nitrogênio. Olha aí, a 14. Observe o modelo atômico. É esse modelo atômico, é o modelo atômico do Niels Bohr. O hélio é um gás nobre, né, mano? Olha aí, na 16, aí você tem aqui o experimento do Ruteiford, aí ele se baseou no conhecimento da radioatividade. O sol é entendido como uma mistura química, eu acredito, né? Vários elementos aí. Olha aí, a poluição provocada pelos inseticidas aí, ó. Na lavoura. Olha aí, a idade do sol. A idade do sol tá aqui na 2 aqui, ó. 4,5 bilhões de anos. Olha aí, a eficição nuclear consiste em quebrar o núcleo do átomo aí, né? Então, o valor da massa vai diminuir. Bom, do anil para o vermelho, a frequência decresce. Decresce gradativamente. Bom, a partícula responsável pela força nuclear forte é o glum. Glum. Olha aí, 24. Teoria da seleção natural do Darwin aí. Diz o seguinte, que os seres vivos com características mais aptas sobrevivem mais. Bom, o texto trata aí da teoria da evolução química. E é isso, meus queridos. Espero ter ajudado vocês. Vocês me ajudam se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele seu like, beleza? Compartilhando também. Tamo junto, é nós. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau. Tchau.